Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal. Estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de Transporte Fever. Começamos aí nessa cidade, pois no episódio anterior ficamos de trazer... Ah, o Fusquinha aí, passando aí. É um Fusquinha não, é um projeto, um carrinho bem antigo, né? Fusca, ó. Maluco. E ficamos na incumbência de trazer mercadoria para essa cidade aqui, para essa cidade começar a crescer mais rápido, né? A gente está vendo aqui, a cidade ela está demorando um pouquinho para crescer. Basicamente em relação a ligação, que não está sendo feita, tem umas cidades também que estão sem ligação. Então, a gente vai fazer isso e elas crescem mais rápido, mantendo essa ligação. Estava diminuindo a população, agora aumentou tudo aqui e vai continuar aumentando, tenho certeza agora. Tá? Então, vamos lá. O que nós vamos trazer? Trazer mercadoria. Tem mercadoria bastante aqui, ó. Tem coisa pra caramba. Vamos lá. Então, vamos fazer a linha? Vamos fazer a linha. Vamos ver uma cor de linha aqui que seja diferente dessas. Vamos fazer uma linha... Verde. Nós vamos trazer pra cá. Mudou aqui o lugar. Trazer daqui. Opa! Faltou a garagem aqui, né? É esse... A garagem não aponta aqui pra chegar aqui. É... Combustível... Ai, eu tenho que ver. Um negócio muito importante. Eu estou levando combustível para o lugar errado lá. Colisão... Aqui seria interessante, mas eu vou destruir alguma coisa. Não queria destruir nada. Mas eu acho que vai ser inevitável. Vai ser inevitável. Ahn... Opa... É... 2D de vícios serão removidos. Não... Não... O problema... Vai ser aqui mesmo. E essa linha vai se chamar... É... Como é que eu estou chamando as linhas do centro de distribuição? É CD, né? Acho que é. A gente... Pra gente não perder o controle dessas linhas. Tá. Tá. Então aqui vai ser CD... É... Cidade de WoW. WoW Lane. Beleza. E... Deixa eu ver como é que ficou aqui a disposição dela. É... Ficou pra cá. Tá legal. E vamos comprar veículos. Carga. Qual o melhor que tá... Esse aqui tá levando 6. Esse aqui também. O melhor... O melhor é esse. HP maior. Tá. 2, 3, 4, 5... Por enquanto... Ah... Tô botando cada um. Botei de um. Então vamos mudar o nome dessa linha aqui. Então é Ben... CD, o... Beleza. Esse aqui também a gente vai mudar. Pronto. Ok. Bom, mais uma linha. Vai levar aí... Um tempo pra... Receber alguma coisa. E o que nós vamos fazer? A gente precisa criar uma linha específica... Pro combustível. Porque o combustível... Na verdade... Deixa eu ver aqui o negócio. O combustível é um bloco. Aqui. O combustível não serve pra... Pra parte... É... Como é que eu vou dizer? É porque aqui... Coincidiu. Aqui, ó. Coincidiu. Ah... Comercial é industrial. Combustível é só na industrial. Aqui, deixa eu ver aqui... Onde está a industrial. Industrial está do lado de cá. A gente está pegando pra cá. Vai ter que fazer outra linha pra cá. Vamos ver... Onde vamos colocar? Deixa eu ver aqui... Pra cá... A gente vai pegar mais coisa. Aqui seria o ideal. Aqui tem uma garagem. A gente pode tirar essa garagem daqui. Vou botar em outro lugar. Aqui eu destruo três coisas. Colisão. Três edifícios serão destruídos. Dois. Só dois. Quatro. Eita. Vou botar aqui, então. Vamos ver se já dá pra aumentar essa estrada... Ao mesmo tempo. Que depois fica muito ruim, ó. Colisão, tá vendo? Já não dá. Isso também já não dá. Que eu tenho que botar pra essa aqui. Depois eu faço isso. É... Então vamos criar uma linha pra cá. Vai vir daqui, né? Ainda não veio pra outra cidade. É... É... Então... A gente vai fazer uma linha. Burn CD. Só que para o combustível. Tá. Para o combustível. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Tá. Então... Vamos trocar. Beleza. Então aqui... Vai ser... Burn CD... É... Burn, né? Cidade Burn. Só que eu vou botar Comp. De combustível. Né? E vamos botar... A carga específica pra combustível. Porque senão ele vai... É... Eu não sei. Vamos tentar colocar a carga geral. Eu acho que não... Tentar colocar a carga geral. Comp. Ele vai entender depois. Beleza. Aí já estamos com 11 milhões. Agora o dinheiro já está... Fluindo. A gente pode dar uma... Esticada aí pra fazer um... Fazer um projeto melhor. Deixa eu ver como é que está aqui. Ó. Excelente. Ó. Subiu industrial e comercial. Ó. Já tem coisa construindo. Mudando aqui. Cidade vai crescer. Aqui já tem muito grão parado. 416. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Duplicar isso aí. 161. Já está... Na verdade está duplicado. Tem que aumentar. Esse aqui está levando só 98. Vamos voltar com ele pra garagem? Aí vem tudo ao mesmo tempo. Voltar pra garagem. Opa. Legal. Caramba. Olha onde está construindo. Cidade expandiu aqui. Ó. Pede comercial. Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade. É. Vamos tirar esse trem aqui. Mogul. Vamos botar um trem melhor. Uma locomotiva melhor. Na verdade. É. O Mogul ele é mais rápido. Mas ele tem uma atração menor. Ou não. Eu não sei. Fiz besteira então. Era pra manter ele. Era pra manter o Mogul. Comprar. No problema. Manter o Mogul. Isso aqui a gente vai colocar mais vagão. Vai ficar... Pesado o negócio. Comprar. Não. Não é isso não. Cadê? E agora? Como é que eu passo aqui? Vender. Não é esse. Deixa eu ver. Esse aqui é o que? Cadê o Juvagão? Tá aqui. Esse aqui é o de grão. É. Compra. Deixa eu... Ah tá. Ele pode até 240. Se eu botar mais uma locomotiva aqui. Como é que fica? É gastar dinheiro à toa. Não sei. Nunca fiz isso. Botar duas locomotivas. Fazer um teste. Ele ficou do outro lado. Ah. Não ficou... Não ficou na frente. Então se eu fizer isso aqui. Vamos lá. Vamos fazer um teste aqui. Esse aqui a gente comprar. Aí jogar pra cima. Jogar todo mundo pra cima. 228 metros. Vamos ver. Eu nunca fiz isso. Eu já vi alguns vídeos de... Eu não sei se isso tem... Tem diferença. Nem tem como ver se vai fazer a diferença. Vamos lá. Tá feito. Tá. Tá. Beleza. 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 Duas locomotivas. Acho que a tração aumenta, né? Pelo menos... Teoricamente, teria que ser. Eu aumentei... Coloquei mais cinco vagões. Tá levando 133 agora. É... É... Não sei se foi... Não sei se foi... Proveitoso fazer isso não. 38... Não está diminuindo a velocidade. Agora diminuiu. Diminuiu um pouquinho. Tô bem longo nele, né? Agora está aumentando de volta. É... Chegamos a velocidade. Quase a velocidade máxima. 65km. Aqui... Tá levando mais, né? 161. Tá. Então... Beleza. Isso aí a gente já fez. Vamos... Vai dar uma melhorada aqui. O que que eu quero fazer agora? Substituir... Essa linha aqui. Para vagões melhores. Veículos... Substituição... Deixa eu ver o que veio aqui. Ó... 11 passageiros. Tínhamos 9... 40km agora. Ok. Substituir agora. Sim. Pronto. Fizemos a substituição. Pronto. Fizemos a substituição. E vamos comprar alguns bombes. Aumentar aí essa linha aí. Essa linha. Ó... Pronto. 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 A gente podia aumentar a frota, aqui está bem, comprar veículos rodoviários, passageiros, Ah, temos que mudar, vamos mudar a frota, vamos substituir todo mundo, vai sair de 6 passageiros para 9, uma velocidade maior um pouquinho, substituir 670 mil, substituindo o Vern linha 2, vamos ver aqui, Vern linha 1 também vai ser substituída, a gente nem precisa aumentar não, talvez tenha até que diminuir né, eita veio locomotiva nova, vagão novo também, legal, 442 Atlântica, esse aqui é um bicho, esse aqui, esse é o cara, vamos lá substituir agora, tá, substituímos, vamos ver aqui também, e vamos substituir também Locarno, cidade Locarno, Loc, Loc linha 1, substituição, ok, 565 mil, Loc linha 2 também, ok, substituir agora, e, a cidade que a gente está pegando também é essa aqui, que a gente tem que substituir, é Bel linha 5, substituição, ok, sim, a velocidade está crescendo, deixa eu ver como é que está, 763, esse trem aqui precisa trocar ele também, ele já não está dando vazão, e, essa cidade aqui também, vamos trocar, substituição, substituição, substituí-lo para você, sim, aí voltou a crescer a população, tá vendo, é só a gente trazer, vamos ver se, vamos ver se, se já tem mercadoria esperando aqui para essa, não, é aqui, eita, está cheio aqui, bem lotado aqui, bem, vai para a cidade de Loc, vamos ver aqui, carga, essa aqui que a gente está usando, né, é, 1, 2, 3, 4, está muito precário ainda essa, é, e, é, BN, cd-lock, é isso aí, só que tu volta, 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 e volta, Burn CD, Burn Food, comprar veículos, carga, 1, 2, 3, 4, Burn CD, Burn Food. Se eu sair, tem que fazer mesmo, tá? Não adianta. Beleza, beleza, bem legal. Pronto. E... Burn CD, Wall. Pode comprar mais um veículos. Carga, 1, 2, 3. Burn CD, Wall. Então... Tu volta. Tu volta. Tu volta. Tu vai. Se não vai encher aqui, a gente não vai mais trazer, vai diminuir a produção ali se ficar cheio. Deixa eu ver como é que tá aqui. Não tem... Tente fornecer mais óleo. Óleo cru. Eu tô com bastante aqui. É, tá cheio aqui ó. Eita, ficou lotado aqui agora, hein. Que tão juntos. Tô me fui... Ah, tem que mudar esses caras aqui. Pera aí. Substituição. Substituição. Carga. Ok. Substitui agora. Substitui agora. Tem... Tem... Só que tem muito carro, né? Só que tem muito carro, né? Tem... Ô, tá... A capacidade... É, a capacidade... Muito pouca ainda, né? De... 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 Essa aí vai mudar também Tá legal Eita Finanças, já diminui um pouquinho o lucro, mas já sim, vamos lá Eu diminuí essa BNCD, BNF, não consegui diminuir tanto Carga Um, dois, três, quatro BNCD, BNF Passamos mais um ano Volta Volta, volta Vai vazio não, filho, volta aqui Esse aqui vai estar aí E aí E aí E aí Então essas cidades aqui a gente já conseguiu manter, é só essa aqui que não está recebendo nada ainda né. Nem sei se eu vou conseguir fazer chegar nessa cidade, é porque da demanda das outras. Agora não é o momento, está difícil de manter essas linhas aqui com o caminhão que tem, tem que vir um caminhãozinho novo. Então nós vamos fazer o seguinte agora, vamos ligar mais algumas cidades aí no transporte, por exemplo a cidade de Biasca aqui que é uma cidade pequena, acho que é a última não, tem para cima aqui né. Aqui eu não sei se eu vou fazer por trem não, essa pode ser que sim, nas cidades pequenas né. Onde a gente fica aqui a pedira, a gente tem que trazer pedra de cá, chegar até aqui, vai ser o bicho. Mas vamos lá. Então essa cidade aqui, eu vou colocar, vou tentar colocar a estação aqui. Não sei como é que vai ser, se vai custar muito, botar o número de faixas duas já. E vou colocar assim ó, não é possível, acho que vai ser, vai dar sim. Deixa eu ver, opa, não carrega, não tá certo. Ah já temos um, ah essa aqui é a do mundo, mas essa aqui é gigantesca. Isso aqui eu não vou fazer, vou fazer para a cidade grandona aí, aquela, vou fazer para lá. Vou botar esse mod aí, muito legal. Impossível alinhar o terreno. Vamos ver se a gente consegue aqui assim. Aí conseguimos. Se a gente baixar um pouco aqui também né. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Eita doido. Porque eu não queria fazer, queria fazer assim. Assim também não. Assim. Pronto, está ótimo. Aqui vai ser sinistro hein. Vamos lá. Eu não queria poder colocar 240 aí. Não é possível ali, alinhar um terreno. Vai ser complicado aqui Gastar um dinheiro com um negócio de terreno é caro Aí, já foi Pronto Vamos lá Vamos fazer A China só temos essa rodoviária ainda Vamos fazê-la Aqui Aqui Fazer uma aqui também Pronto Cidade bem pequena Vamos completar aqui algumas ruas Se ela cresce também Ok Ok Pronto Então vamos fazer uma linha Essa linha vai vir pra cá Aqui 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 e depois volta Pronto Uma linha pequena O nome dessa cidade é Biásca Então vai ser Bia Bia Epa Bia Linha 01 Bia linha 01 Já vamos deixar essa linha aqui Exercitando As pessoas se acostumando já com a linha Vamos fazer A garagem Deixa eu ver aqui Fazer aqui Vou comprar Cara Um Dois Três Feículos Por enquanto Bia Linha 01 Beleza E vamos Levar Esse trilho Até lá Vamos botar direto Vou fazer direto Aqui Para ficar mais reto Possível Pronto É o que temos Vamos aí Vou botar dois Aqui Também Vamos fazer aqui Vou botar um sinal aqui Agora Vai ser uma linha Que vai transportar pouca gente No início Vai dar Não vai dar lucro Vai dar prejuízo Mas A gente vai Vai ter que fazer a linha primeiro Não Vamos comprar o trem E a gente faz a linha A partir do trem Locomotiva Vou fazer com essa aqui Mesmo Não temos ainda Trens Passageiros Daqui a pouco Vamos ter Exclusivo Os vagões 14 92 mil Por ano 119 mil Esse é o mais novo Esse é o mais novo Muito caro É Vamos botar esse aqui 1, 2, 3 Vamos botar 4 Nova linha Belinzona Biasca Mudar essa cor Eita Fiz besteira agora Agora tem que tirar isso aqui Espera aí Não sei como é que tira Pronto Vai sozinha a câmera Então aqui vai ser Bel Bel e Bia Tá Aí Vamos ver Como é que vai ficar Essa Essa linha Depois vamos substituir Esse trem Por um trem Menores Com menos gasto Vamos melhorar Esse terreno Aqui Vamos alinhá-lo Já temos dinheiro Pra poder fazer isso Damos uma estabilizada aí 27 milhões É um bom dinheiro Tá cheio Ó Burn lock Cidade tá crescendo Tá vindo pra cá Ó Aqui O transporte aqui Não tá chegando O número de carro Já tá aumentando Não sei se é o caso Botar o transporte Pra cá Também Fazer uma linha Não sei Deixa eu ver aqui Opa Vamos ver o veículo Novo que veio Opa Mais um ônibus Mas eu acho que esse aí A capacidade dele É menor A gente pôde botar Uma cidade menor Lá Mas a gente já fez A gente pode mudar A gente pode mudar Deixa eu ver aqui Vamos mudar Vamos ver aqui Veículos de substituição Tem 10 meses Eles estão valendo ainda Oito passageiros só A gente podia fazer Legal Coisa diferente Que maneirinho Cidade menor Precisa de menos Passagina A gente pode botar Até mais um carro Pra definir BL1 Deixa eu ver Qual o tempo Que tá 63 segundos A frequência Tá um pouquinho alta Mas no início Eu acho que É o que Precisa Precisa mais do que isso Já tem gente Vindo aqui 5,6 passageiros Talvez ele tenha sido Um exagero No número de vagões Que eu coloquei Aqui Mas Daqui a pouco Vai Vai crescer A cidade Já Vamos ver Como é Que tá Isso aqui É Bastante Mercadoria Aqui Mas Tá escoando Tá escoando Tá vindo cheio Tá Isso aí Tá enchendo Aqui É Dessa A linha Aqui É É Inter Estadual Aqui Vamos comprar Mais bondes 1,2,3 Mais 3 bondes Eita Desculpa Benlock Já tem muita gente Esperando Detalhes Não sei se eu vou botar mais um trem Aumentar o vagão Aumentar os vagões Também Ficou muita gente esperando Aqui Tá Então eu vou ficar por aqui É isso aí pessoal Se gostou do vídeo aí Deixe seu like Se não for inscrito no canal Se inscreva Obrigado E Fui Deixe seu like 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 Deixe seu like